O tempo era de pensar única e exclusivamente em vencer. Era a hora de somar mais um triunfo, que seria o sétimo em outros tantos jogos no campeonato pela cara de bola 1. Pela frente, os leões de Rui Silva tinham boa hora, que se preparava para colocar obstáculos à formação verde e branca. Tantos que até foram jogadores de Nuno Alvarez que começaram a fazer diferença no marcador. Curiosamente, os primeiros quatro golos tiveram os mesmos protagonistas. De um lado, Paulo Vinícius. Do outro, Jens Schoengart. Mostravam para aquilo que vinham as duas equipas. Potência aos 9 metros. Mas alguma falta de intensidade defensiva dos leões e precipitação no ataque fez soar os alarmes no pavilhão João Rocha, quando boa hora se adiantou para os 5-8 com três golos de diferença. Foi necessário chamar os bombardeiros de serviço com o Pedro Valdez para voltarem a dar normalidade aos resultados. Mas as transições rápidas de Pedro Pinto colocavam em apuros a boliza leonina com o Nuno Rocha a conseguir colocar o resultado em um de diferença ao intervalo 13-14. A segunda parte tinha de mostrar a outra face, o leão, e assim foi. Um parcial de 3-0 inicial provou que o Sporting estava determinado em resolver a partida e não permitir aproximações contrárias. Destaque claro para Francisco Tavares, o melhor marcador do encontro, com oito golos. O boa hora ainda tentava responder e empatou a partida, mas a maior parte do segundo tempo só conseguiu apontar três golos. Força leonina nas jogadas ofensivas, com este gol na passada de Salvador-Salvador-Prova. Do outro lado, o experiente Coditos também fazia a diferença e mantinha as redes leoninas protegidas. Já com o Tiago Rocha no retângulo de jogo, o Sporting superiorizou-se e Francisco Tavares compunha a lista de golos marcados no jogo. Na reta final, parcial de 7-0, que começou desta forma com o alemão Schoengart sem grande plano e com Pedro Valdez a fechar a contagem 30-21, sétimo triunfo leonino antes de uma viagem longa e dura à Roménia para a Liga Europeia de handball.